Queridos, vou ensinar pra vocês como tá chegando no ponto de graça aqui, que é Guinho do Horror Draco, que libera parte do mapa do dragão aqui pra vocês, tá? Ensinar pra vocês direitinho. Não pula nada do vídeo, que é pra não ficar perdidão aí, porque eu vou tá acelerando boas partes aqui. Primeira coisa de tudo, a gente vai vir pra cá, pro Poço do Dragão, que é o nome dessa catacumba. Quem não sabe chegar aqui, sai daqui da frente do castelo, passa aqui por essa parte de cima, vem pra cá pro ponto de paragem do caminho do Pilar, e depois vai ter acesso, passando por aqui, vai ter acesso aqui ao Poço do Dragão. Pegou aqui nesse ponto, passa direto e cai. Aqui mais à frente, vamos ter um boss pra tá enfrentando, vocês enfrentem ele aí, finaliza ele e vamos seguindo direto. Nesse ponto aqui, nós já chegamos ao terminal do Poço do Dragão. Praticamente, já estamos aí no mapa do dragão em si, né? E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Aqui nós estamos só pé do pico irregular. Aqui pega para a esquerda. Aqui vai pela direita. Porque vai ter umas pedras rolando que vão cair dali de cima. Aqui vai pela direita. Aqui vai pela direita. Chegamos aqui na encosta do pico irregular. Agora vem para a esquerda. Aqui vai pela direita. E aqui nós chegamos no cume do pico irregular. Essa parte daqui de dentro que é Ninho do Horror Draco é onde a gente vai enfrentar o Bailey. Vamos finalizar ele aí e vai ter acesso ali àquele ponto de graça. Beleza então? Mostrei para vocês aí como ter acesso aqui ao Ninho do Horror Draco. Cume do pico irregular. Encosta do pico irregular. So pé do pico irregular. E aqui terminado o Poço do Dragão. Fizemos toda a comeada aqui no mapa do dragão. Mostrando para vocês. Tudinho completinho daquele jeito. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já peça o teu like, a tua inscrição e o teu compartilhamento. Pois é importante demais para o nosso trabalho. Importante demais para o nosso crescimento. Assim como também teu comentário. Manda aqui na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou. Assim como suas dúvidas e sugestões. E não deixa de assistir aí a playlist. Com todas as nossas dicas e explorações daqui de Elder Ring. Que eu vou disponibilizar aqui no finalzinho. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. Tamo junto. Que é nóis meu povo. Tchau.